Tá provocando demais mulher Cara que ninguém dá nada, que não sai de casa, que não gosta de curtir E você que esse jeito manhoso vem mordendo meu pescoço querendo me seduzir Mas não é bem assim, preste muita atenção Se quiser pode vir, nasce pronto, não entrega os pontos, pega fogo o colchão Tá provocando demais mulher, vê se não brincar comigo Quem me vê com essa cara de santo pensar que sou um anjo, mas eu sou perigo Tá provocando demais mulher, vê se não brincar comigo Quem me vê com essa cara de santo pensar que sou um anjo, mas eu sou perigo Sou o cara que ninguém dá nada, que não sai de casa, que não gosta de curtir E você que esse jeito manhoso vem mordendo meu pescoço querendo me seduzir Mas não é bem assim, preste muita atenção Se quiser pode vir, nasce pronto, não entrega os pontos, pega fogo o colchão Tá provocando demais mulher, vê se não brincar comigo Quem me vê com essa cara de santo pensar que sou um anjo, mas eu sou perigo Tá provocando demais mulher, vê se não brincar comigo Quem me vê com essa cara de santo pensar que sou um anjo, mas eu sou perigo Tá provocando demais mulher, vê se não brincar comigo Quem me vê com essa cara de santo pensar que sou um anjo, mas eu sou perigo Quem me vê com essa cara de santo pensar que sou um anjo, mas eu sou perigo Amém.